E aí rapaziada, beleza? Edson Game aqui com mais um gameplay comentado Mais uma partidinha aqui do RTG Vamos lá com minha FAU Arma que eu mais vou dar rage na vida Nossa, já comecei ali matando e morrendo Foda Com essa arma aqui vai ser foda Vai ser foda Imagina, tu fala assim Nunca que eu vou pegar ouro nessa arma Tu pega diamante E além de pegar diamante, tu pega o nuclear Peguei mais um aqui Vai, mete a cara Só vem agora Cara, eu tenho que pegar headshot Tem que pegar headshot Olha os caras aqui Ah, velho Tá fazendo esses emblema cool Olha meu emblema lá que foda Ah, o cara jogou C4 Apelou Que merda, cara O cara de M8x1 Teve que jogar C4 E eu com a FAU Sem saber nem atirar Não sei nem atirar com essa FAU Você é louco Nossa senhora Ah, que mentira O maluco pegou pelas costas Vou pegar sua mãe pelas costas Opa, depois Bora baixar Bora, bora Nossa, me salvaram Olha aí, tem um cara ali Ô louco Nossa, mano De novo o cara matou de C4 O mesmo cara, eu acho Tem que pegar headshot Headshot Morreu um cara aqui atrás Morreu um cara nas costas Morreu o cara nas costas Cara, eu tô matando Mas não tô conseguindo pegar headshot Isso que tá foda Nossa, alguém me salvou aqui Muito lindo É, não fui eu Tem que andar só no prefário Anda mirando, velho É, vou ter que andar só no prefário Não vai, não vai, pirata Cadê, 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 cadê Morreu três aqui Caraca, morreu um monte ali Ah, mano O pirata não matou o cara Eu morri, velho Nossa, cara Puta Quase que eu pego aquele cara, mano Cara, vai ser difícil Vai ser difícil eu pegar headshot Só que eu tô matando, cara Eu tô matando Até que eu tô matando Não tô pegando headshot Ah, meu Deus do céu Vai ser tenso pegar ouro nessa arma Vai não, mano Peguei meu headshot agora É só tu pegar os caras Que tão no headglid É, vou ter que ficar no headglid também Ah, vadia Usou minha arma Ih, peguei a final kill de novo, cara Caraca Tá foda Tô com sorte de pegar a final kill Pô, matei bem, cara Só no fim foi pegar Pegar os headshot que eu precisava Mas beleza, galera Beleza Vamos gravar mais um vídeo Mais uma partida Porque essa partida foi rápida Beleza Agora caiu esse mapinha aqui Vamos com a minha foa maravilhosa de novo Esse mapa quase que eu pego o que? Nuclear Beleza Beleza Vamos lá Eu preciso pegar os headshots Os headshots que eu preciso pegar Nem que eu precise dar uma camperada Cara, já liberei estoque, cara Já é bom, mano Estoque é bom Tô ligado Tô ligado O pau vai virar Não? Não virou? Ah, mano Pra que que eu Dei um tiro no cara lá, mano? Só pro cara voltar e matar Ah, puta que pariu Com a que eu morro Caramba, que treta E agora? Cadê o respawn? Tá lá em cima? Pra matar na faca aqui Oh, guys Oh, guys Oh, guys Foi, Roger O que que tá acontecendo aí, cara? Eu ia matar o maluco na faca É, mano Ai, mete a cabeça aí Cara, eu não tô conseguindo pegar Não, vou começar a mirar um pouquinho mais pra cima Vou pegar os headshots, cara Tá foda Vai, vai Mete a cara aí Sei que você vai Porra, Edson Cuida as costas, mano Foi mal, cara Foi mal Caralho O cara tava por baixo E eu achei que tava vindo de cima Nossa, mano Nossa, mano O cara do meu lado Da onde? Caralho, mano Da onde surgiu esse cara? Da onde surgiu esse cara, mano? Mano Mano Mano, tá foda, cara Tá foda Tô confiando no teammate O teammate morre Morro pelas costas Morre, fiato Vai, mete a cara aí Mete a cara que eu te mato Ai, tá tenso, cara Tá tenso Caraca, eu não consigo atirar rápido com essa arma, cara Não consigo Caralho Caralho, não peguei headshot Não peguei headshot O cara nas costas Pelas costas eu não peguei Imagina de frente É não? Não é delícia não? Não, mas pela frente Frente mais quente Ah, meu Deus do céu Vamos, time Vamos, time Vamos, time Vamos, vamos ganhar Tiro a distância Beleza Isso aí vai me servir mais na frente Ah, os tiros a distância não servem agora ainda não Não é só depois que eu Desbloquear as camuflagens Tem que pegar headshot mesmo Não tem jeito Tem um cara aí Tem um cara aí, ó Nossa Ô, o pirata não tá ajudando nada, velho Eu tava lá numa treta com sete caras O pirata ficou parado Caralho, sete caras Mano, eu tô... Cara, eu tava ali no meio, mano Ali onde tá a treta Cara, eu tô neutro aqui Por enquanto, né? Daqui a pouco eu fico negativo nessa porra Olha lá! Três caras! Três caras! Foda, Roger Me salvar, cara Pra não ganhar essas partidas Tô de pau também, mano Então, mas vocês sabem jogar com ela Aí, eu não sei Ah, o carro explodido aí ao lado Vai tomar no fundo Vai, mas tá cara aí Caralho, mano Eu ia dar a volta no cara Vai ser só rage com essa arma Só rage Caralho, te... Ah, caralho Tá foda, cara Ó o campeão aqui, ó Nossa, peguei... Tava todo mundo ali no respaw também, né? Aí fica difícil Subi por aqui Ó, já morreu um aqui, ó Vai, vai Mete a cara Mete a cara e me mata Ele tá aí, mano Headshots Headshots E qual que eu peguei? Afinal, o kill de novo Ainda fiquei positivo nessa merda ainda Jogando com essa arma Que eu não consigo jogar, cara Você é louco, cachoeira Olha aí do lado do cara Olha aí do lado do cara Eu fui chegar ali pra ajudar e... Não deu Isso aí, galera Se você gostou aí Não esquece de deixar o like Que é nóis Favorito e se inscreve no canal É isso aí E aí E aí E aí E aí